Papai me fez, linda e ousa dar A visão luta, linda e organiza dar Papai me fez, linda e ousa dar A visão luta, linda e organiza dar Minha perna fica como quando te vê Minha perna fica como quando te vê Minha perna fica como quando te vê Minha perna fica como quando te vê